Salve rapaziada, se liga mano, vídeo rápido pra vocês porque é quinta-feira, já começou pesada a correria mano, você é louco fazendo já reposição, olha só, Mega Brasil chegou, caixa de jurupinga fechada, paguei R$15,64, tá bom, tá vindo no pet agora né, porque tá difícil aí a questão dos vidros, beleza, chegou também, mano do céu, olha quanto baralho, nossa, bastante baralho mesmo porque é uma coisa que tá saindo e eu recomendo você vender aí também, beleza? Olha só, chegou Chesterfield azul e laranjado também, vamos ver o que tem mais de reposição, chegou mais coisa mano, e olha só de perto a nossa mercearia, olha só, ó, devagar a gente tá colocando mais coisa né, tá ficando bacana, eu sempre falo sobre ela né, é uma coisa que vai agregar bastante a sua distribuidora também, tá bom? Vamos lá, e o que chegou mais? Olha só, a expositora tá ali, a gente tá organizando também, tá ficando bem bacana, é, vamos ver, cadê, 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 cadê? Pelo amor de Deus, aquilo não sai de jeito nenhum, então eu pego sempre 15 fardos, que daí eu pago R$19,50 se não me engano no fardo, mano, eu sei que tá meio barato tá, tá meio barato mesmo, eu vendo a R$4,50, eu sei que vai sair R$3 e pouquinho ali né, ó, eu pego 4 guaraná, 4 framboesa e 4 abacaxi, 3 vezes 4, 12, 13, 14, 15, daí eu pego duas laranjinhas e uma laranja, opa, eu pego duas laranjinhas e uma laranja e completa os 15 fardos, beleza? Então é assim que eu faço bom, chegou também a reposição do grupo Petrópolis né, meu amigo Rafa lá que tá atendendo aqui a região, eu peguei 10 caixinhas de Itaipava, beleza? porque no pedido anterior, no pedido né, no penúltimo pedido, foi isso, eu peguei bastante Petra, então não peguei Petra dessa vez, dessa vez veio Itaipava Lata e também veio o TNT né, peguei 4 fardinhas do TNT, são 24 unidades, então é um energetic sendo bastante tá, não quanto tipo um Red Bull, um Monster e tudo mais, só que ele vende bastante também, só que tem que ser o tradicional tá, aqui na minha região não vende outros sabores, é só o tradicionalzão do TNT mesmo, então é isso né, essa foi a reposição aí de hoje, beleza? Então foram Souza Cruz, Cine, Grupo Petrópolis e Mega Brasil, tranquilo? Quatro né, empresas me forneceram produto hoje pra ir posicionar no final de semana, beleza? Outra coisa, eu também fiz pedido na Duarte Bebidas, beleza? Lá de acho que Pinhais né, e eles vão entregar amanhã, lá eu peguei Coca-Cola, peguei Fanta Laranja, Fanta Uva, Coca Lata, Coca de 1 litro, mano, peguei bastante coisa amanhã, chegando eu faço um um videozinho né, rápido mostrando aí pra vocês, beleza? Então fiquem com Deus, dê o seu like, isso é importante, comenta aqui, eu vejo todos os comentários, se você não é inscrito já se inscreve aqui mano, comenta aí, eu vejo todos os comentários, e me segue lá no Instagram, beleza? Kawaiite Distribuidora, porque a gente sempre, sempre né, sempre estamos postando o store lá, e sempre passando insight aí pra vocês, inclusive tem um campo lá de perguntas agora que tá rolando, depois mais tarde né, agora eu tô na correria mano, mais tarde eu vou começar a responder todas as perguntas que mandaram lá, e vou repostar no meu store lá no Instagram beleza? Então é isso aí, primeiro link do treinamento, maior treinamento não tem mano, esse treinamento é top, pra você começar a sua distribuidora sabendo tudo, porque eu vou ensinar você a trabalhar como eu trabalho o segundo link é da melhor máquina de cartão né mano não tem jeito, PagSeguro hoje tá dominando né, é a que eu uso, nunca me deixou na mão e eu super recomendo pra você, se você quiser outro modelo, né, outras empresas, beleza fica à vontade, mas é a minha recomendação, porque me atende super bem, nunca me deixou na mão tá bom? O segundo link da descrição você vai escolher o melhor modelo que adequar aí ao seu comércio, porque lá tem vários modelos, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos porque hoje tá corrido mano, se liga e aí e aí e aí Obrigado.